Hoje no ar, tempestade, podes cantar, sem ver, perdoar, só no ar. Quando a chuva cessar, haver lá no céu, onde a ove está andando sem vá. Andai pelo vento, andai pela chuva, a sua nuvem, sol. Andai pelo vento, 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 and A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL